Música Chega de rótulos, esse é o tema central do Seminário Regional de Síndrome de Dau, promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nesta quarta-feira, 20 de março, em Jaraguá do Sul. A proposta foi apresentada na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Alesc, presidida pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, com o objetivo de promover a inclusão e debater o fim dos estereótipos e do capacitismo. O que é o capacitismo? É achar que toda pessoa com síndrome de Down não pode nada, não pode namorar, não pode trabalhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, nós temos, como todos os outros, entre aspas, normais, nossas virtudes e nossas dificuldades. E a nossa capacidade de absorver temas diferentes durante a vida. O evento, com mais de cinco horas de duração, aborda temáticas como a importância da empregabilidade para a autonomia da pessoa com deficiência e trata a nutrição como aliada na disposição e na imunidade das pessoas com Down. Existe a lei de cotas a ser cumprida, porém, com o nosso trabalho, com o nosso apoio, as parcerias que a gente faz com as empresas, a gente consegue manter não só a questão da empregabilidade, mas de algo efetivo. Então, o aluno vai, ele tem todo o acompanhamento por nós, durante todo o processo, desde a contratação até toda a questão de adaptações no mercado de trabalho, para que realmente essa inclusão, essa inserção, ela aconteça de forma efetiva. Essa é a nossa luta, é a nossa causa. É importante a gente entender que geneticamente, a pessoa com síndrome de Down, ela é diferente. Ela tem três cromossomos 21 e, por ter três cromossomos 21, na maioria das suas células, 95% das pessoas com síndrome de Down têm esse tipo de trissomia, a gente tem uma demanda maior de nutrientes, porque tem mais estresse oxidativo. A grosso modo, dizendo, para que se entenda melhor, seria isso. Então, a gente precisa de uma demanda maior de nutrientes para conseguir eliminar o estresse oxidativo e para que a imunidade dessa criança não seja prejudicada. Então, mais importante a gente pode tientificar isso. Então, acho que é extremo.